Fala galera, desde que eu comecei a gravar os meus vídeos dos Estados Unidos, o objetivo era um só, abrir a mente dos brasileiros sobre o que era necessário mudar no Brasil. Muitos entendiam errado, entraram em aviões e foram embora para os Estados Unidos. Normal, eu fiz isso também. Agora uma coisa que nós não podemos esquecer é porque os Estados Unidos é a potência que eles são. Indiscutivelmente, tudo que a América possui de bom é o poder do consumo. Quando eu vejo brasileiros falando que a vida nos Estados Unidos é muito melhor do que a do Brasil, quase sempre está ligado a poder ir no supermercado e comprar o que você quiser, cabe no seu bolso. É você poder escolher um carro e conseguir pagar a parcela dele porque os juros é baixo, porque é possível comprar esse carro. Ou vou mais longe, quase sempre, os Estados Unidos é o país mais maravilhoso do mundo, porque a gasolina é barata, porque você consegue ter tudo através do seu suor. Já no Brasil, isso é muito mais difícil. E agora nós estamos discutindo uma reforma que há mais de um ano atrás eu defendia, o retorno de lucros e dividendos, tem um monte de gente querendo marginalizar. É impossível diminuir o imposto no Brasil, impossível. Hoje o custo do Brasil é do tamanho do que se arrecada, impossível reduzir. A não ser que nós equilibremos essa conta. Diminui o imposto de renda, pessoa jurídica. Não tem problema nenhum, diminui. Empresa tem que pagar menos imposto, mas tem que cobrar lucros e dividendos. O tal da CPMF que estão tentando marginalizar, vocês não sabem, mas todos os auditores fiscais do Brasil são a favor. Sabe por quê? Porque era possível rastrear as transações financeiras das lavagens de dinheiro, dos esqueminhas da corrupção. Está todo mundo doido aí e encontra um possível retorno de um novo imposto. Concordo. Novos impostos, jamais. O povo brasileiro não suporta mais pagar nenhum tipo de imposto. Porém, você tem um imposto que desonera a folha de pagamento, os empresários vão pagar menos imposto sobre a folha, vão poder contratar mais. Ou vamos mais longe. Você pode pagar menos imposto que dá para desonerar o imposto que você paga. Se você reduzir 4% da folha de pagamento que você recebe, por mais que você movimente e vá e volte com impostos em 0,2, 0,3, não chega nunca aos 4% que foi desonerado da sua folha. A verdade, que vocês não sabem, é que existe uma máfia para desinformar a população e abitolar vocês em pensamentos errados. Essa máfia é exatamente aqueles que estão ganhando bilhões no nosso país, explorando o povo brasileiro. E nós não vamos conseguir mudar isso se nós não abrimos a mente e entendermos. Somente diminuindo o valor dos bens e consumo, aquecendo a economia e gerando mais empregos, nós vamos poder mudar. Enquanto isso, eu continuo sendo atacado por quem tem poder e não tem interesse nas minhas ideias. A PEC 128 eu já dei entrada. Eu vou para o pau. Não tenho medo de ninguém. Continuo aí fazendo matériazinha, continuo atacando, porque eu não vou recuar. Não, 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 não. Lugar de quem explora a população e de bandida é na cadeia. Nós vamos para o pau até o fim. Mas eu vou conseguir aprovar uma reforma tributária no Brasil que seja a reforma do Baleia Rossi. Mas nossa emenda está lá. A ideia é boa. Dá para poder ter um imposto único federal e estadual. É o IVA dual ou o IBS dual. Tudo proposições que eu dei entrada. O único problema é que tem muita gente poderosa que não tem interesse nessa proposta. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Valeu.